Bom, nós tivemos, boa tarde a todos, nós tivemos de forma muito clara, muito evidenciada ao compromisso que esse governo tem com uma equipe econômica que possa, em primeiro lugar, trazer confiança ao país, à sociedade brasileira, aos mercados, inclusive o mercado externo, para que nós possamos tomar as medidas necessárias que se façam retomar o crescimento, geração de emprego, desenvolvimento no nosso país. Então, isso ficou muito clara, essa percepção, acho que não só por nós, líderes, mas pela sociedade de maneira geral. Com relação às medidas que foram, o governo está trabalhando, algumas medidas estão sendo discutidas, o presidente colocou a sua preocupação de ter medidas que sejam efetivas, que sejam medidas que possam ser traduzidas na geração de receita, que evidentemente o governo vai precisar, as medidas que estão sendo tomadas também no caminho de redução de gastos, a partir da própria decisão de redução ministerial que já foi feita, na montagem desse novo governo, mas além dessas medidas, outras várias medidas que o ministro Geddel depois pode citar com mais propriedade, detalhando mais, mas o certo é que nós percebemos de forma muito clara o compromisso que se tem, primeiro com a confiança em se ter a transparência fiscal e o respeito à política fiscal fiscal no nosso país. Acho que isso ficou muito claro, o presidente várias vezes ressaltou isso e, sobretudo, a disposição de todos em termos ações, aí vou falar um pouco da casa, do Congresso, e também ser ágil, nós vamos ter, assim como o governo tem a necessidade de ser ágil em demandar essas medidas, o Congresso também tem que reagir na mesma velocidade para que o país possa atravessar esse período de dificuldade que nós estamos vivendo. Bernardo, TV Globo. Boa tarde, eu gostaria de perguntar para os senhores se já está confirmada a indicação do deputado André Moura para a liderança do governo na Câmara, os senhores já definiram isso? Não, o presidente ainda não definiu essa questão, nós estamos conversando, essa é uma prerrogativa do presidente da República, mas evidentemente que nós vamos conversar com os líderes da base aliada para que saia uma solução que nos unifique, que não crie problema. E esse tipo de questão a gente só tem uma forma de resolver, dialogando com franqueza, com clareza, e isso está sendo feito no decorrer da semana para que nós tenhamos também essa questão resolvida o mais rápido possível. Filipe Matoso, G1. Boa tarde aos senhores. Ministro, pergunta especificamente para o senhor. Enquanto não há essa decisão sobre quem vai ser o líder do governo na Câmara, de alguma forma isso pode atrapalhar o governo na interlocução com os deputados para poder fazer com que as medidas necessárias para a economia andem? Obrigado. Olha, deixa eu lhe falar uma coisa, primeiro sobre medidas na área econômica, está bastante claro para os líderes da base de ostentação que nós vivemos um outro momento. As medidas que serão elaboradas pela equipe econômica antes de irem para o Congresso Nacional serão apresentadas aos partidos políticos, às bancadas, para que eles possam, na medida do que é razoável, influenciar, de maneira que sejam copartícipes e corresponsáveis não só pelo governo dele participando, mas pela elaboração das medidas que os seus agentes no governo haverão de implementar. Hoje, na reunião, aqui estão três líderes que dela participou, o presidente da República primeiro fez uma manifestação do seu apreço ao Congresso Nacional e do desejo claro de governar de mãos dadas com o Congresso Nacional. Pediu também aos líderes que agilizassem a votação das medidas provisórias que lá estão travando a pauta, trancando a pauta, até porque no decorrer desses dias nós teremos que apreciar algo de extrema importância que é a questão da revisão da meta fiscal. Dos líderes, e eles estão aqui para falar, os líderes vão se manifestar, o presidente recebeu a clara solidariedade no sentido de que o Congresso haverá de mostrar ao país que está trabalhando, que está em atividade. Essa questão da liderança do governo será solucionada enquanto o presidente não designa quem, em seu nome, vai exercer a liderança, em nome do governo vai exercer a liderança. Os líderes partidários, todos eles, experientes, todos eles envolvidos nesse processo, tocarão a pauta sem nenhuma dificuldade, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Gustavo Estadão. Ministro, boa tarde. O senhor falou de algumas questões que estão pendentes ainda no Congresso. Na próxima semana a gente deve ter a questão da revisão da meta fiscal citada pelo senhor. A gente queria saber, o ministro Jucá disse, nas primeiras entrevistas dele, de que uma saída seria apresentar uma emenda de ressalva à meta fiscal para poder abater alguns programas que possam ser abatidos da meta para revisão. Eu queria saber se essa vai ser a saída e quais os programas que podem ser. E também eu queria saber, hoje foi apresentado o Ilan como banco do Banco Central. E foram ouvidos vários economistas e há uma unanimidade, praticamente no mercado, de que uma saída para o governo não é só cortar gastos, também tem que ter receita. E uma saída mais fácil para o governo, sem precisar passar pelo Congresso, é a questão da CID, de reajustar a CID. Eu queria saber se o governo está pensando nisso ou se acha que dá tempo desse ano ainda de ter receita sem ser com o aumento da CID. Primeiro, me permita que os líderes vão fazer essa observação, aproveitando que tem tanta jornalista, tanto jornalista, nunca vi tantos jornalistas juntos, você vê como eu estou desacostumado com esse troço. Nós estamos num governo de dois dias. São dois dias de governo. Nós ainda estamos, eu ainda estou nomeando a minha equipe na Secretaria de Governo. E a sensação que eu tenho quando eu leio os jornais, quando eu leio as cobranças, é que nós estamos num governo de quatro anos. Esse não foi um governo que teve uma transição de 90 dias para se preparar para os desafios que aí estão do ponto de vista da equipe e tudo mais. Você acaba de dizer que o presidente do Banco Central foi hoje colocado como presidente do Banco Central, anunciado, num governo que tem praticamente dois dias, dois dias úteis. Mas a meta fiscal tem que ser aprovada até dia 30. Isso aqui é uma primeira palavra que estou colocando, para ressaltar um pouco desse pedido de paciência, porque as pessoas estão cobrando determinadas ações que precisam de um prazo mínimo. Só para vocês terem uma ideia, hoje é que está saindo no diário oficial quem vai ser meu secretário executivo, quem vai ser meu chefe de gabinete, até para tocar a máquina pública, problema que está ocorrendo também em outros ministérios. Isto posto a respeito da questão da meta, de emenda que o Jucá colocou, eu acho que é de bom vitre e é de bom senso que essas questões mais técnicas sejam abordadas com os ministros da área econômica. O que eu tenho visto, talvez em função exatamente dessa ansiedade para que as coisas aconteçam, isso que é natural e é bom, nos estimula, é que determinadas declarações que a gente coloca estão indo para a opinião pública de uma forma que, ao invés de contribuir, termina criando algumas dificuldades. Portanto, eu sinceramente prefiro e declaro que essas questões referentes à parte mais técnica da economia, elas sejam tratadas com o ministro Romero Jucá e com o ministro Henrique Meirelles. Postas as posições, nós traremos a base que dá sustentação ao governo para que possamos, com a sugestão deles, aprovar no Congresso Nacional. Eu peço a compreensão de vocês, mas essa tem sido uma recomendação do presidente E sobre a CID, ministro? Não é uma questão técnica porque se inclui na mesma decisão, não há decisão tomada. Mas o governo precisa de trabalho. Não há decisão tomada, estou lhe respondendo, não há decisão tomada a respeito da CID. Você acompanha a entrevista coletiva do ministro-chefe da Secretaria de Governo, Geddel Vieira Lima, que participou agora há pouco de uma reunião com líderes da Câmara dos Deputados Federais e também com o ministro e também com o presidente interino, Michel Temer. Eu quero dizer que as soluções para 2051 também me sensibilizam, até porque eu tenho absoluta certeza que ainda estarei vivo lá. Segundo lugar, deixa eu dizer uma coisa para vocês, sobre o CPMF, não há decisão de governo a respeito desse tema. O ministro Meirelles falou de forma geral, eu já me manifestei e quero apenas registrar que num primeiro momento a minha convicção e o que eu defendo dentro do governo é que tratemos de arrumar a economia pelo viés do corte de despesa, do ajuste da máquina, dando exemplo claro à sociedade que antes de se falar em qualquer incremento de receita via qualquer tipo de aumento de tributos, nós trataremos de enxugar as despesas públicas. Evidentemente que essa é uma visão pessoal que defenderei internamente. Se eventualmente, num futuro próximo, a equipe econômica tratar de propor algo diferente e essa for uma posição de governo, deixa de existir minha posição pessoal, deixa de existir algumas defesas que eventualmente eu tenha feito e passará a ser uma posição de governo com a qual eu estarei absolutamente comprometido, trabalhando inclusive junto aos líderes para que se avance nessa direção. A questão da reforma da Previdência é um tema de alta complexidade, o Presidente da República abriu conversas com centrais sindicais, haveremos de conversar também com a base de sustentação para fazer aquilo que é possível fazer. Nem sempre o que é o ideal, o que é o desejo num regime democrático é o possível. O que precisamos é, através de conversas claras, sérias, uniformes, construirmos caminhos que sinalizem para o Brasil que nós estamos com disposição de enfrentar os problemas. Quanto à questão do Presidente Maranhão, por eu considerar uma questão como o governo agora, interna corpo, uma questão da Câmara dos Deputados, eu prefiro que os líderes sobre esse tema se manifestem. Eu queria colocar com muita clareza que nós temos um regimento na Câmara, todos sabem, isso não é novidade para ninguém e nós vamos atuar com o regimento nas mãos. Nós temos líderes experientes, capazes de tocar, evidentemente, esse momento importante da política nacional e que é tão esperado pela sociedade brasileira, com serenidade e sem nenhum atropelo. O Valdir Maranhão é o vice-presidente da Casa e ele certamente também vai querer contribuir com o processo de tal sorte que não crie maiores problemas. Então, entendo que está dentro da possibilidade legal e regimental apaziguado esse problema. Amanhã teremos a reunião dos líderes, onde estabeleceremos a pauta para imediatamente começar a fazer essa limpeza, vamos dizer assim, de pauta já remanescente na Casa, para a partir da semana que vem já atacarmos de frente as questões que chegarão do governo. E entendo que serão muito importantes nesse momento. Agora é a Ana da Bloomberg. Olá, boa tarde. Aqui. Eu sou a Ana Edgerton, repórter da agência Bloomberg. O mercado financeiro e analistas que estão olhando para o Brasil falam muito na lua de mel que o presidente Temer tem para implementar medidas que são importantes para o governo dele. Eu queria ouvir dos senhores quanto tempo calculam essa lua de mel. é de três meses, quatro meses. Quanto tempo tem para implementar as medidas prioritárias para ele? Eu não sei onde é que você está vendo lua de mel. O que eu estou vendo é um casamento que começou por uma rapidez danada. Não tem lua de mel aí. A minha não. A minha quando eu fiz foi uma tranquilidade. Teve viagem. O tema não. Está tendo que trabalhar. Eu acho que... Já vivia junto. Eu acho que o tempo é que não se faça medidas assodadas. É que sejam medidas frutos de reflexão e de análises. Eu tenho usado uma frase que vocês entenderão perfeitamente. O tempo da notícia é diferente do tempo da política e da realidade. Eu estou em uma reunião, o telefone toca o tempo inteiro, vocês já estão me perguntando quem é o diretor, quem é o presidente e a gente ainda está conversando, vocês já estão anunciando lá os nomes das pessoas. Então, o tempo vai ser da formação da equipe econômica, eles estão trabalhando em cima dessas medidas, estão checando números, estão avaliando o déficit. A gente tem que fazer um levantamento de coisas que são gravíssimas que nós herdamos e eu vou dar logo uma para vocês. Vocês sabiam que nesse ministério que eu estou ocupando, o Ministério, o Secretário do Governo, nós temos mais de mil pessoas lá. cargos de confiança, muitos dos quais que não estão trabalhando, eu estou levantando esses dados todos para ver sinecuras que foram colocadas. Isso é de uma gravidade brutal. Estamos levantando tudo aquilo que foi feito de empenho e de pagamento de última hora. Uma série de medidas de nomeações ou de postergação para criar dificuldades para o atual governo. Medidas absolutamente impatrióticas, é o que nós estamos vendo. E vamos dar notícias disso à sociedade para que vocês tenham noção exata do tamanho do problema que tem pela frente. Não, não como queixume. Não como medo da dificuldade ou coisa que o valha, mas como uma forma de vocês entenderem que nós precisamos ter cautela na apresentação dessas medidas. Até porque o fundamental é mostrar à sociedade, ao mercado, aos investidores, sejam eles nacionais ou estrangeiros, que há um governo que vai agir com responsabilidade e que quando apresentar medidas, metas, parâmetros, serão coisas absolutamente execuíveis, nas quais eles poderão acreditar para planejar os seus investimentos. Portanto, eu peço um pouco de calma, de tranquilidade e as medidas serão apresentadas no momento oportuno. Nós não precisamos, insisto, de lua de mel, porque lua de mel não tivemos, estamos já no trabalho desde o primeiro dia e agora é arregaçar as mangas e com a cautela necessária, mas com a brevidade que a sociedade requer, apresentar essas medidas na área econômica e outras que nós estamos trabalhando. Ministro, como que o governo, como que o presidente Michel Temer recebeu a indicação dos líderes, a indicação dos líderes do André Moura para a liderança de governo? Olha, o presidente não recebeu indicação de líderes e volto a dizer a vocês, esse assunto será, porque o Michel Temer é um homem do parlamento, negociado, tratado com todos da base, porque essa é uma prerrogativa do presidente da república. Os líderes disputam as lideranças de bancada. O deputado Jovaí disputou a liderança da bancada em determinado momento, o deputado Aguinaldo disputou a liderança da bancada, os outros líderes disputaram as lideranças da bancada, o Wander disputou a liderança da bancada no voto, agora a liderança de governo é prerrogativa do presidente da república. Portanto, os líderes não indicaram o nome de quem quer que seja o presidente Michel. Existe uma legítima postulação de dois ilustres parlamentares e nós vamos, através do diálogo, do entendimento com o PV, com o líder Evandro, com o líder Jovaí, com o líder Aguinaldo, com o líder Embaçaí, com todos os líderes da base, discutir qual é o melhor caminho para que essa coisa ande. E no momento oportuno, sem nenhum estresse, o presidente da república designará o líder que vai representar o governo na Câmara dos Deputados. Já estamos conversando também sobre a liderança do governo no Senado e tudo a seu tempo, cada dia com sua agonia. O tempo da notícia é diferente do tempo da política. Agora, a última pergunta é do Murilo, Globo News. Olá, boa tarde. Eu queria insistir sobre a situação do Valdir Maranhão. Gostaria de saber do senhor, ministro, se o governo Temer não teme uma paralisia dos trabalhos na Câmara dos Deputados pela presença do Valdir Maranhão ali na Câmara dos Deputados, porque, inclusive, a base aliada, alguns líderes da base aliada contestam a legitimidade dele ali. E gostaria de saber, dos líderes também, a quantas andam as negociações para o Beto Mansur assumir, ficar presidindo as sessões no lugar do Valdir Maranhão e do Aguinaldo Ribeiro, do líder Aguinaldo Ribeiro. Eu queria saber como anda o processo de expulsão do Valdir Maranhão do PP. Em primeiro lugar, o seguinte, o presidente Temer foi de uma elegância novidadeira na política brasileira agora. Antes de pedir alguma coisa do parlamento, na pessoa dos líderes, ele fez o primeiro gesto de chamar os líderes. E uma curiosidade, que eu vou vazar aqui da reunião, é que alguns líderes propuseram que essa reunião se repetisse, pelo menos a cada um mês. E as palavras do presidente foi, desse jeito, eu vou me sentir sozinho aqui. Eu quero que isso aconteça com menos tempo. Ou seja, isso é disposição de diálogo com o parlamento. Segundo traço de elegância fundamental e determinante para a política, é que em nenhum momento o presidente fez qualquer menção de interferência nos assuntos interna corpores da Casa. Uma coisa interessante é que o regimento interno da Câmara dos Deputados permite expressamente que o próprio colégio de líderes, como já aconteceu na semana passada, possa convocar sessões, possa deliberar e o mais importante não é simplesmente a figura do presidente. O mais importante foi o amplo consenso verificado hoje entre os líderes da bancada. As falas todas foram consensuais, propositivas e demonstrando uma coisa clara. O parlamento responderá à altura da necessidade do Brasil. Da mesma forma que o presidente Temer tem sim respondido, e o que tem sido noticiado pela imprensa, no seu discurso de posse, em entrevistas que tem dado a meios de comunicação, a população está percebendo que tem dado resposta à altura. E a essa resposta e a essa altura não se furtará também o parlamento. Isso ficou muito claro hoje entre os líderes da base. Obrigado. Obrigado a todos aí. Eu vou deixar então os líderes aqui, tratando desse tema, vou saindo aqui. Minhas também, minhas também. Você acha que está tentando? Não, eu que estou sendo incapaz de transmitir a vocês, com competência, o que vocês têm. Nós acompanhamos a entrevista coletiva do ministro-chefe da Secretaria de Governo, Geddel Vieira Lima, que participou da reunião de líderes da Câmara dos Deputados com o presidente interino, Michel Temer. O ministro afirmou que o governo quer manter o diálogo com o Congresso para tomar as decisões que garantam a retomada do crescimento o mais rápido possível. Geddel garantiu que a interlocução com os deputados federais não vai ser prejudicada pelo fato do governo ainda não ter indicado quem será o líder de governo na Câmara dos Deputados. O ministro enfatizou que qualquer medida que o governo venha a tomar será precedida de uma ampla conversa com o Congresso Nacional. E nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações. continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.